O Ministério da Saúde diverte, fique em casa, chifre não é vacina. Deveria ter passado álcool gel no peito e evitado o sentimento que acabou comigo. Tem gente que é pior que vírus. Quando ela me traiu eu fiquei de cama, no boteco UTI mais de uma semana. Doente de amor, vivendo um drama. Com soro de 51 na veia, com injeção de conhaque, de noite, de manhã, de tarde. Me curei da judiação que ela me fez. O coronavírus nunca me assustou. O coronavírus nunca me assustou. Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor. Eu já peguei coisa pior. Coronavírus nunca me assustou. Coronavírus nunca me assustou. Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor. Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor. É mais uma do Tchenguit. Com soro de 51 na veia, com injeção de conhaque, de noite, de manhã, de tarde. Me curei da judiação que ela me fez. O coronavírus nunca me assustou. O coronavírus nunca me assustou. Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor. Eu já peguei coisa pior. O coronavírus nunca me assustou. O coronavírus nunca me assustou. Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor. Eu já peguei coisa pior. O coronavírus nunca me assustou. O coronavírus nunca me assustou. Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor. Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor. Ainda chamei de amor. Transcrição e Legendas Pedro Negri